O Congresso do Ministério da Mulher 2025. Encontro real. As inscrições já estão abertas, do dia 25 a 27 de abril, no Hotel do Bosque, em Angra dos Reis. O investimento é de R$ 1.800 e pode ser pago em até 12 vezes no cartão de crédito. As inscrições vão encerrar no dia 20 de março. Convide uma amiga, prepare-se para a grande ceia, lembrando que este é um encontro exclusivo para mulheres. Para mais informações, fale com a irmã Maria de Jesus. Atenção trilheiros de plantão, prepare o coração que lá vem mais trilha. No dia 10 de novembro, vamos ter a trilha para o Corcovado, Cristo Redentor. Já vai se preparando, fazendo exercícios físicos e convide os amigos. Para mais informações, é só falar com a Cris. Ei, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Eu estou passando aqui para lembrar que o Outubro Rosa chegou e nós temos o Desafio Superação, que acontece no dia 20 de outubro. Para você que fez a sua inscrição a tempo, até o dia 20 de agosto, você vai receber a sua camiseta ou a sua medalha, de acordo com o kit que você escolheu. Mas se você não fez essa inscrição que te dá direito a esses itens, você ainda pode fazer uma inscrição de contribuição de apenas 20 reais, que é o kit bronze. Você poderá fazer e participar desta campanha de solidariedade para apoiar alguém que enfrenta esse câncer. Mas no dia 20 de outubro, se você é da região serrana, você poderá participar no Parque de Itaipava. Na região caxiense, na Vila Olímpica e na região de Guanabara e Leopoldina, nós estaremos na Quinta da Boa Vista a partir das 7h30 da manhã. Participe! Atenção! Você que participou do Congresso Vida Plena, a conclusão do seminário será no próximo sábado, dia 19, a partir das 4h30 da tarde. Para mais informações, entre em contato com o ancião Rafael Pedrosa ou o irmão Enéas. O próximo ensaio para a Cantata de Natal com as crianças e adolescentes está marcado para a próxima segunda-feira, dia 14, às 7h da noite. Contamos com a colaboração dos pais, pois o dia da apresentação está se aproximando. Neste domingo, às 7h da manhã, estaremos em oração no culto de intercessão. Venha fazer parte deste exército vitorioso, que busca diariamente o batismo do Espírito Santo. Não perca mais uma partida do nosso vôlei evangelístico. Hoje, dia 12, a partir das 6h30 da noite. Organize seu time e prepare a torcida. Vai ser top demais! No vôlei, na comunhão, vamos juntos caminhar Pregando o evangelho, pois ele logo virá Na praça dos coqueiros, no sábado a brilhar A mensagem de Cristo, em breve ele virá Dicas de Saúde A prática de atividades físicas regulares pode auxiliar nosso organismo em alguns e bons aspectos. São eles Liberação de endorfinas e sensação de bem-estar Diminuição da depressão A longo prazo pode haver redução da frequência cardíaca de repouso, aliviando o coração Facilita a ação da insulina e da circulação periférica, tratando o diabetes Aumento do bom colesterol Queima calorias Prevenção da osteoporose, pois facilita a fixação de cálcio nos ossos Enrijecimento e tonificação da musculatura dos membros inferiores Melhora da autoimagem Mantém a autonomia para idosos Melhoria das funções hormonais Diminuição do nível de adrenalina Redução da tensão e combate o estresse Aumento da absorção de oxigênio pelo organismo Melhorando o desempenho dos pulmões, do coração, das artérias e dos músculos Redução da pressão arterial E redução da taxa de triglicérides